Porto de Eu Peço E eu não posso viver sem você, querida Os meus amigos por você me abandonaram Eu não fiz conta porque a vida é assim Até disseram tanta coisa a seu respeito Queriam mesmo afastar você de mim Hoje, porém, que a paz está conosco Sem ter motivo você quer me abandonar Essa razão que eu suplico tanto, tanto Não vai embora para mim não me acabar Fica comigo, nem que seja por piedade Por seu maltrato, minha morte não demora Mostre que tem um coração dentro do peito Feche a porta e, por favor, não vai embora Hoje, porém, que a paz está conosco Sem ter motivo você quer me abandonar Essa razão que eu suplico tanto, tanto Não vai embora para mim não me acabar Fica comigo, nem que seja por piedade Por seu maltrato, minha morte não demora Mostre que tem um coração dentro do peito Feche a porta e, por favor, não vai embora Feche a porta e, por favor, não vai embora Feche a porta e, por favor, não vai embora